Já pensou que tem lugares no mundo onde o ar é tão pesado que, em vez de tirar um simples catarro, parece que você tá minerando pedras? Pois é. Tem países onde a poluição é tão intensa que respirar fundo é quase como entrar no metrô de Paris na hora do rush com aquele perfume com sovaqueira característico no ar. E olha, antes de você apostar todas as suas fichas na Índia como campeã desse ranking, segura aí porque a lista pode te surpreender. Vamos fazer um tour pelos 10 países onde o ar é mais poluído do que o céu cinza de São Paulo. 10. Iraque, 39,60 microgramas por metro cúbico. No Iraque, a poluição do ar é intensamente afetada pela situação política e econômica instável que o país enfrenta há muitos anos. Durante os conflitos e operações militares, a queima de poços de petróleo se tornou uma prática comum, liberando grandes quantidades de dióxido de enxofre e outros poluentes tóxicos na atmosfera. Além disso, a infraestrutura energética deficiente obriga muitas pessoas a usar geradores a diesel, que emitem partículas finas e contribuem significativamente para a má qualidade do ar. Outro problema grave é a falta de um sistema eficiente de gestão de resíduos, o que leva à queima indiscriminada de lixo, liberando compostos nocivos no ar. Em grandes cidades como Bagdá, a situação é ainda pior devido ao trânsito intenso, com veículos antigos e mal conservados que lançam mais poluição no ar, tornando a qualidade do ar um sério problema de saúde pública. 9. Uzbequistão, 41,20 microgramas por metro cúbico. O Uzbequistão enfrenta um desafio ambiental grave, principalmente devido à sua dependência de carvão e à exploração de petróleo e gás. Como uma ex-república soviética, o país herdou uma infraestrutura industrial pesada que, sem atualizações tecnológicas adequadas, continua a emitir grandes quantidades de poluentes. Além disso, a catástrofe do Mar de Aral, que foi praticamente drenado para fins de irrigação, deixou vastas áreas de solo exposto, gerando poeira tóxica composta por pesticidas e sal. Essa poeira levada pelo vento deteriora ainda mais a qualidade do ar, especialmente nas áreas rurais e próximas às zonas industriais, afetando gravemente a saúde da população local. 8. Nepal, 44,46 microgramas por metro cúbico. Apesar de suas montanhas deslumbrantes e paisagens naturais, o Nepal sofre com uma qualidade do ar extremamente baixa, principalmente em sua capital, Katmandu. Muitas famílias no país ainda dependem da queima de biomassa, como madeira, esterco e resíduos agrícolas para cozinhar e aquecer suas casas, o que libera grandes quantidades de poluentes no ar. Além disso, o crescimento descontrolado da urbanização levanta poeira constantemente, agravando a poluição. Nas ruas de Katmandu, veículos antigos e mal regulados emitem grandes quantidades de monóxido de carbono e dióxido de nitrogênio, e a queima de lixo a céu aberto, comum em áreas urbanas e suburbanas, libera uma mistura tóxica de poluentes, tornando o ar ainda mais prejudicial à saúde. 7. Bahrain, 46,80 microgramas por metro cúbico. Em Bahrain, a poluição do ar é uma consequência direta da rápida industrialização centrada na exploração de petróleo e gás. As refinarias do país, que são fundamentais para sua economia, emitem grandes volumes de dióxido de enxofre e partículas finas. Além disso, a localização desértica do Bahrain contribui para o problema, pois tempestades de areia frequentes trazem ainda mais partículas finas para o ar, que se misturam com os poluentes industriais. Nas áreas urbanas, como a capital Manama, o tráfego intenso de veículos agrava ainda mais a situação, tornando a qualidade do ar um sério problema de saúde pública. 6. Indonésia, 51,71 microgramas por metro cúbico. A Indonésia enfrenta uma das piores crises de poluição do ar do mundo, principalmente por causa das queimadas florestais que ocorrem anualmente durante a estação seca. Essas queimadas, muitas vezes feitas para limpar terras para plantações de palma e outras culturas, liberam enormes quantidades de partículas finas e gases de efeito estufa. As florestas tropicais da Indonésia, especialmente as áreas ricas em turfa, produzem uma fumaça densa e persistente quando queimadas que se espalha por vastas áreas, afetando a qualidade do ar não só na Indonésia, mas também em países vizinhos. A rápida urbanização e o aumento no uso de veículos sem controle de emissões adequado também pioram a situação, especialmente em grandes centros urbanos como Jakarta. Além disso, as indústrias localizadas nessas áreas contribuem para a alta concentração de poluentes no ar, tornando o ambiente urbano cada vez mais tóxico e prejudicial à saúde. Hum, tá curtindo o vídeo, né? Que bom! Agora, deixa eu te dar uma dica esperta. Se você também quer que seus amigos respirem um conteúdo tão bom quanto um ar fresquinho, faz o seguinte, compartilha agora mesmo esse vídeo com aquele seu amigo que ama São Paulo e já tá mais do que acostumado a respirar o ar puro da cidade. Vai que ele curte um respiro diferente também, né? 5. Afeganistão 58,80 microgramas por metro cúbico No Afeganistão, um país marcado por décadas de conflito, a poluição do ar é um problema que reflete a devastação em várias frentes. As guerras contínuas não apenas destruíram infraestruturas, mas também deixaram um legado de poluição. A queima de combustíveis fósseis, principalmente para aquecer casas durante os invernos rigorosos, é uma das principais fontes de poluição. O uso de carvão, lenha e até mesmo lixo para geração de calor em áreas urbanas, libera grandes quantidades de partículas finas e substâncias tóxicas no ar. Em Cabu, a capital onde a poluição do ar atinge níveis alarmantes, essa mistura de poluentes se combina com a poeira do deserto, formando uma nuvem espessa que paira sobre a cidade. A falta de regulamentação ambiental e a ausência de alternativas de energia limpa agravam ainda mais a situação, tornando o ar do Afeganistão um verdadeiro campo de batalha para os pulmões de seus habitantes. 4. Índia 58,8 microgramas por metro cúbico A Índia, com sua imensidão e diversidade, enfrenta um paradoxo cruel. Enquanto seu crescimento econômico avança, seu ar se torna cada vez mais irrespirável. A poluição do ar no país é uma das piores do mundo, com Nova Delhi frequentemente figurando como a cidade mais poluída do planeta. Isso ocorre devido a uma combinação letal de fatores, queima de carvão em larga escala para geração de energia, uso intensivo de veículos antigos e mal regulados, e queima de resíduos agrícolas, especialmente durante o inverno. Durante essa estação, uma camada densa de smog, resultado da combinação de neblina e poluição, se instala sobre as cidades, bloqueando o sol e transformando o céu em uma eterna penumbra. Além disso, a crescente urbanização e industrialização, sem o devido controle ambiental, agrava ainda mais a situação, tornando o ar das grandes cidades uma mistura tóxica que ameaça a saúde de milhões de pessoas diariamente. Cada respiração se torna uma luta contra um ar que deveria ser fonte de vida, mas que, na Índia, se transformou em um inimigo invisível. 3. Mongólia 62 microgramas por metro cúbico Na vasta e fria Mongólia, onde as estepes parecem se estender infinitamente, a poluição do ar é um inimigo inesperado. Ulaanbaatar, a capital, é uma das cidades mais poluídas do mundo, especialmente durante o inverno. A principal causa? A queima de carvão para aquecimento. Em uma terra onde as temperaturas podem cair drasticamente, as famílias recorrem ao carvão para aquecer suas tradicionais tendas, conhecidas como GERS. Esse uso massivo de carvão em áreas urbanas cria uma camada densa de poluição que envolve a cidade, transformando o ar em um manto cinza. Além disso, a rápida urbanização e a falta de infraestrutura adequada para a energia limpa contribuem para a persistente má qualidade do ar. A poluição na Mongólia é uma cruel ironia. Em um país conhecido por suas vastas paisagens abertas, o ar que as pessoas respiram nas cidades é opressivo e sufocante. 2. Paquistão 65,81 microgramas por metro cúbico. O Paquistão, um país de contrastes e belezas naturais, enfrenta uma crise silenciosa que se esconde na neblina das suas grandes cidades. Lahore e Karachi são dois exemplos de como a poluição do ar transformou essas metrópoles vibrantes em ambientes tóxicos. A queima de combustíveis fósseis para geração de energia, especialmente carvão, é um dos maiores vilões, mas não para por aí. A queima de resíduos agrícolas, principalmente no Punjab, adiciona uma carga pesada de poluentes ao ar, especialmente durante o inverno, quando uma camada de esmog cobre as cidades. A indústria que opera, muitas vezes sem a devida regulamentação ambiental, contribui ainda mais para a degradação da qualidade do ar. O trânsito caótico com veículos antigos e mal regulados completa o quadro, tornando o ar uma mistura densa de poluentes. No Paquistão, o céu azul muitas vezes dá lugar a um cinza opressor. E respirar se torna um desafio diário para milhões de pessoas. 1. Bangladesh, 83,30 microgramas por metro cúbico. E, enfim, em primeiro lugar, Bangladesh, uma nação vibrante e resiliente, enfrenta um desafio monumental quando se trata de poluição do ar. Dhaka, a capital, é um epicentro dessa crise. A cidade, densamente povoada, está envolta em uma névoa constante de poluição causada por várias fontes. A indústria têxtil, que é a espinha dorsal da economia do país, contribui significativamente para a poluição, liberando grandes quantidades de partículas finas e gases tóxicos no ar. A queima de tijolos em fornos antiquados, um método ainda amplamente utilizado na construção, é outra fonte importante de poluição. Durante os meses de inverno, quando as condições atmosféricas retém os poluentes próximos ao solo, a situação se agrava ainda mais, criando um manto sufocante que envolve a cidade. Além disso, o trânsito caótico, com uma frota de veículos mal regulados e movidos a combustíveis de baixa qualidade, adiciona uma camada extra de poluição. Em Bangladesh, o ar parece carregar o peso das batalhas diárias de sua população, onde cada respiração é um lembrete da luta por um ambiente mais limpo e saudável. E, se você pensou que a Índia ia estar no topo dessa lista, aposto que levou um susto, né? Mas, surpresa! Você está parcialmente certo, pois Nova Delhi é considerada a cidade mais poluída do mundo. Mas quem lidera mesmo é Bangladesh, onde respirar fundo é quase como passear na Marginal Tietê em plena hora do Rush ou dar uma caminhada na Avenida Paulista em um dia de trânsito pesado. Obrigado por chegar até aqui, meus amigos. Valeu, galera! E até mais!